Bom, rapaziada, eu chamei o Bryony e também o Veneno aqui. O Venenoso de novo. É o Venenoso. Então, meu Deus, a gente vai ter 10 minutos pra pegar o máximo de Pokémon possível e depois vamos fazer uma batalha pra ver quem vai ser o grande vencedor aqui do Pokémon Serp. Beleza. Pode escrever, mano. Uou, mano, já começou, tá ligado? Que, bom, tá ali o chat falando pra mim que já já o Professor Carvalho vai aparecer, mano. Você viu que agora o chat conversa com você? Sério? Ah, da hora. Vamos cada um escolher o inicial? Vamos. Tá, qual vocês vão escolher? Calma aí, Chris. Calma aí. Tá aparecendo. Para o vídeo aí, peraí, peraí. E aí, Bryony, desbugou aí, velho? Ah, mano, finalmente, velho. Tá, pega esse. Qual vai ser o seu inicial? Posso pegar o Bombassauro? Que Bombassauro, cara? Que? Que Bombassauro. É Totodile, assim, da Quill e Chicorita. Ai, eu não sabia. Ah, eu chego aqui agora. Então, eu quero o Totodile, mano. E você? Ah, eu escolhi o... Mano, ainda bem, mano. A Chicorita é minha favorita, velho. É sério? Sério? Sim. Bom, sabe qual é o bom agora? Dizem, né, que... Pô, o chat ainda tá falando comigo? Que chat miserável. E a partir de agora, a gente vai ter, tipo, alguns minutos pra ficar forte. Então, capturem o máximo de Pokémon que vocês conseguirem. Porque estamos na nova versão da Pokémon Serp. Sim, a Pokémon Serp atualizou. Chegou o quê de novo? Não faço ideia. Não, mentira. Segui, se eu chego de novo. Chegou... Agora... Mano, qual é o mesmo aquele negócio que deixa Pokémon Granão? Dynamex, Gigantamex, pra segunda temporada também. Não, pra segunda geração também. E umas coisinhas novas e tal. E, sei lá, mano. Eu não tô afim de ver essas coisas no criativo. E como eu sou o Crazy Cat da cidade de Palit... Não, da cidade de Osasco, né? Peraí, de novo. Volta, volta. Vai. E como eu sou o Crazy Cat da cidade de Osasco, eu vim desafiar vocês. Porque eu vou ser um mestre de Pokémon. É tipo isso. Entendeu? Eu vou ser o rei de Stokers. Eu vou ser o mestre de Pokémon. Mano, eu acho que não tá nascendo muito Pokémon porque a gente tá no Piscifo. Você acredita? Ah, sim. Acho que é, né? Ó, tô tirando do Piscifo aqui. E, bom... Você quer ver a mágica? Venenoso, você sabe fazer a mágica, né? Porque, tipo, num já a gente vai ganhar pão do Kamisama. Então, por favor, Kamisama. Beleza. Nos dê pão, Kamisama. Por favor, Kamisama. Valeu, Kamisama. Kamisama. Kamisama, me dá um... Me dá um Gengar, Kamisama. Kamisama, me dá um Malgutra Ball aqui. Não, mas vai que eu vou te dar um Outra Ball, sendo que não tá nem nascendo Pokémon. Faria sentido se você fosse um idiota. Eu achei o Pokémon aqui bem legal, mano. Qual que tu achou? Eu achei o Pokémon aqui muito massa, velho. Você vê que... Eita. Aí, ó. Ó, então precisa pegar o Mini Village. Mano, tamanho da cabeça do Mini Village, mano. A cabeça é o meu corpo, velho. Meu Deus. Achei um Pokémon. Já tô começando a achar? Poxa, é abelha, mano. Ah, não. É só o Brian. Ah, tá. É o Brian. Beleza. Tá, tô procurando aqui. Mano, tá treta. Mas aqui de Poké... Tipo de Poké... Acho que... Eu não lembro isso daqui. Nossa, isso daqui é do Pokémon Go. Não é Poké Parada. Qual o nome, Brian? Que que é isso? Ah, ganhei uma coisa nova. Eu ganhei um Skate. Um Skate? Sim, ganhei um Skate. Eu ganhei uma coisa nova. Caraca, tem um... Eu peguei um Skate quebrado, velho. Bom, pra mim isso aqui... Ah, tá. Tá, já tá começando a nascer Pokémon, velho. Tá começando a nascer Pokémon. Boa. Eu ganhei uma Skate de Pokémon. Não Pokémon e não vem. Mano. Ai, mano. Não é RIP. Não é RIP. Não é RIP. Não é RIP. É você que eu quero. RIP, 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 RIP. Aí. Aí, eu tô pegando. F. Envenenados e prelevitados. Beleza, eu vou pegar esse Pokémon aqui. Caraca, não tá vindo de jeito nenhum, velho. Dois mil anos depois. Peguei. Meu Deus do céu. Tá raro. Falou, Brian. Falou, Brian. Ah, eu posso dar uma dica pra vocês, galera? Dizem que o Professor Carvalho colocou baús em casas de village, mano. Então, pode ser que vocês encontrem algo útil que nem eu acabei de encontrar algo muito útil, mano. O que tu achou, Chris? Hum, segredo. Muitos segredos. Tá. Segredinho. Olha, olha. Tá evoluído. Vou pegar, vou pegar. Bom, vou pegar esse aqui que não tem que tiver tempo. Tá. Peguei aqui um negócio. Tá, eu já achei duas coisas aqui. Em... Em casas de village. Vocês acharam alguma coisa? Achei. Pokébola. É, Pokébola é nice. Ah, peguei Pokébola. Hum, peguei o Mega Y, mano. É que se achar o Charmander, eu posso pegar e fazer o Mega Charizard e Y, tá? Ah, também. O que você pegou? Não, vou falar. Não, fala o que eu falo que eu peguei. Peguei poção. Pô, poção. Peguei Mega Evolução pra evoluir o Pokébola. Ah, eu peguei outra bolsa. Galera. O que você faz? Eu acho que os Pecomons não gostam de mim, não. Por que, velho? Eu gastei todas as minhas Pokébolas, mano. Entre em casa do village. Tem muitas Pokébolas em casa de village. Sim, sim. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Meu Deus. Veneno, uma pergunta. Seu Pokémon já evoluiu, Veneno? Eu tô vendo o Brine evoluindo dele. Feraligator, Brine? É, né? Ah, Feraligator. O quê? Ó, também tô vendo você evoluir aí, ó. Uma RIP aí. E ele vai virar qual Pokémon? Não faço ideia. Nossa, velho. Ampharos, mano. É bom em Mega Evolução dele, mano. Ele é bom de qualquer jeito. Porque, tipo, o Ampharos, ele é um Pokémon que ele é versátil. Ele aprende ataques, tipo, de vários outros tipos, tá ligado? Ele aprende ataques de fogo, de elétrico, que é o tipo dele, de dragão. Então, tipo, vários elementos ele consegue aprender o ataque. Então, o Ampharos, ele acaba sendo um Pokémon muito versátil. Ele é bom. Mas se você tem a Mega dele, não compensa tanto, não. Porque, normalmente, você só pode Mega Evoluir em um Pokémon. Eu guardaria a Mega pra colocar, tipo, num Pokémon mais útil, tá ligado? Tchau, né? É, então. É, praticamente. Mano, aí, ó. Crazy Tutoriais de Pokémon. Nossa, ah, nossa. Eu vi o Brine pulando e eu achei que era um Pokémon, velho. Brine, vem aqui. Brine, vem onde eu tô. Brine, vem onde eu tô. Brine, vem onde eu tô. Eu tô atrás de você. Vem aqui onde eu tô. Brine, vem onde eu tô. Tá. Esse Pokémon é seu? Não. Ah, tá. Ô, Capitirinho. Calma, velho. Tá aí. Tá aí o Brine não mais de explodir aqui. Eita. Tá aí eu e o Brine não mais disputo aqui. Calma, Brine. Eu tô vendo você aqui. Sai, Brine. O Brine tá realmente tentando. Você tá realmente tentando. Ah, o Brine saiu. Mano, é impossível esse Pokémon vir, Brine. É impossível. É impossível esse Pokémon vir, Brine. Achei algo melhor aqui atrás. Ah, sim. Achei algo melhor, sim. Mano, eu tô quase batendo nesse Pokémon só pra ver se ele vem, mano. Calma. Meu Deus. Ô, Brine. Vai lá pegar o outro ali, Brine. Tem uma atrás. Eu não. Primeira evolução dele, tá doido? Mano, eu tô quase pegando aquela lá. A primeira por ser mais fácil, velho. Eu venho pra água, mano. Ver se tem Pokémon. Eu queria uma Eevee, velho. Só que eu não sei se aqui tem Eevee. Mano, nessa nova versão, duro, certo. Não tem Eevee. Não tem Eevee? Não, só na antiga. Se você tivesse juntado, ia ter. Ah, eu também tenho, ó. Beleza. Ô, se você quantos Pokémon? A total... Ô, e falta três minutos, tá, gente? Meu Deus. Do Pokémon. Mano, eu quero ver se tem NPC aqui. Vem aqui, o que você faz? Ele tá correndo de mim. E tu, por isso? Tá com quatro Pokémon já. Tô com três. Também. É, mas tá, tá tenso aqui, velho. E você, envenenado? Nossa, se eu derrotar esse bicho aqui, o que será que ele vai me dar? Tô com três, tô com três. Tá todo mundo com três Pokémon, velho. Tá, eu vou tentar te parar de... Eu vou parar de bater nesse bicho aqui, mano. Tá. Ah, esquece. Fica aqui, velho. Nossa, eu achei um cavalo. Cavalo? Que? Eu achei um cavalo. Pokémon que é bom, eu não acho, mas eu acho um cavalo. Beleza, tá tudo safe, tudo bem, tranquilo. Bom, moeda. Ah, essas moedas é útil. Galera, depois, quando acabar aqui o nosso PVP, pra gente não interferir em nada e entrar no Game Mode, eu entro no Game Mode pra dar uma mostrada pra vocês em tudo que tem na rada, pra que serve moeda, pra que serve tais coisas, tá ligado? Que acaba que eu entendo a Pokémon Serp, porque, mano, eu já fiz uma série de Pokémon Serp. Tipo, o pai é muito monstruoso, meu, Pokémon Serp. Não é sério, velho. Não é sério, velho. Beleza, então. Sério, mano, eu sou muito bom na Pokémon Serp, cara. Tá. Eu não tenho uns Pokémon interessantes, velho. Só que eu não tô achando mais nada, mano. Eu acho Village, acho mais coisas. Eu acho que, tipo, a Pokémon Serp deve estar mais difícil de nascer Pokémon, tá ligado? Porque antes era muito fácil, eu ficava, tipo, lotado de Pokémon em volta. Tipo, cheio de Pokémon em volta. Agora não, mano. Você lembra, Veneno? Uhum. Agora tá mais difícil, cara. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, tá ligado? Se você for fazer uma série de survival, é bom. Porque, pô, vai demorar mais pra vocês virarem a Adam. Agora se for fazer aqui um Minecraft, mas, né, é meio... É meio punk. É muito punk. Bom, eu estou quase desistindo. Estou quase desistindo de, tipo, achar Pokémon. Porque tá realmente cruel, velho. Meu Deus, galera, achei a Farms. Você achou a Farms de Pokémon? Tô com... Capturando o Sexto. O quê? Ah, eu morri. Oi, Veneno. Eu estava capturando o Sexto. Como tu tem cinco Pokémon, Veneno Game? É, então, né, galera. Nossa, mas o Veneno Game é surreal, então, aqui, velho. O cara é o Poké Land, mano. Tipo, tá atraindo o Pokémon. Eu vou andar perto de você, Veneno. Não quero você. Chega pra nós no spawn. Tá no spawn, é, amor? Eu tô aqui no centro do Pokémon, cara. Tô indo. Nossa, o Veneno é o Poké Land, velho. Veneno, bora trocar, né, pai? Eu não trocar nada, sai fora. Deu uma Poké Bola por um Pokémon. Eu dou um bagulho de Dynamex por um Pokémon. Opa, é interessante. Mano, é Dynamex. Dynamex, velho. É interessante. Dynamex aqui, Veneno. Você sabe que é Dynamex, Veneno? Você sabe, Veneno, o que é Dynamex? Não sei, mas sei que vai ser útil. Isso aí, Veneno. É isso, isso. Ó, vou te dar um Dynamex e tu me dá um Pokémon. Não, esse não, que eu já tenho. Pode ser um Ladeba. Cadê vocês? Cadê o Ladeba? Aham. Toma. Valeu, Veneno Gamer. Agora eu tenho um Ladeba. Eu tenho um Ladeba, cara. Será que o Ladeba... Cadê o Ladeba? Evolui? Não sei se o Ladeba evolui, mas acho que não. Porque o Ladeba é meu Ladeba. O Ladeba evolui sim. Ah, evolui sim. Ele vai ficar com a mãozinha assim, ó. Ele vai virar um Pokémon muito da hora. Mano, eu acho que não tem muita coisa pra nós fazer, não. Vamos fazer a batalha? Bora. Tá, mas como vai funcionar a batalha? Veneno, você tem quantos Pokémon? Você tem quatro? Tem quatro. E você, Brian? Contando com o Inicial, quatro. Todo mundo tem quatro Pokémon? É. Pô, vamos fazer na sorte, então. Dois ou um. Aí vai ver quem vai lutar contra quem. Beleza. Beleza. No chat. Dois ou um. Tá, eu contra o Veneno Gamer. É isso. Vamos lá. Vamos embora. Veneno Gamer, você está pronto. Estou pronto, ó. Já está aqui, meu. Tá. Toma. Tá, como o Brian é juiz, Brian, vale usar... É... Potion? Não, melhor não, meu. Melhor não? Vai ficar muito roubado. Beleza, então. Você está pronto, Venenoso? Tô pronto. Tô pronto. Não é arena Pokémon, não? Ou você tem o Poké-Poké ali? Ah, dentro? Que arena, fi? Nós é raiz. Lá em cima, mano. Lá em cima, pouco. Não, aqui, vai. Você vai com esse? Então vai. Um, dois, três. Ok. Por que você deu uma espadada no meu Pokémon? Não, né? Ô, Brian, ô, Brian. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, que espada do quê? Você tem o versus aqui? É só clicar assim, cara. Não foi. Não foi espada, não foi. Não, lá. Foi ilusão de ótica, foi ilusão de ótica. Ó. Mano, o Veneno é muito pilantra, velho. O Veneno é muito... O Veneno é muito pilantra, velho. O Veneno é muito pilantra, velho. Ele voa, cara. O Veneno é muito mandrake. Nossa, o meu! Nossa, mas o meu Pokémon só tá apanhando, velho. Nossa, mas o Veneno é muito mandrake, velho. Eu não, eu não. Nossa, que mandrake, vai. Nossa, agora aí, velho. Que mandrake venenoso. Tá, agora o seu não peita, não, se pá. Se peitar, vou falar que é mentira, mano. Ah, tá, não peita, não. Meu Deus. Veneno ali é muito, ó. Ele evoluiu o Cidacuil dele. Nossa, ele já chegou batendo aqui no meu, velho. É isso. Ô, o meu só apanha, velho. Claro, você não evoluiu, Cidacuil. Meu Deus. Pega essas Pokémon, você tá deixando essas Pokémon no chão. Peguei. Nossa, já começou me batendo aqui no meu, vai. Beleza? Caralho. O meu tá papando o seu time, Veneno. Vai, ovelha, vai, ovelha. O meu tá papando o seu time, Veneno. A ovelha, vai, vai. Meu Deus. Aê! Vai. Vai, vai, Veneno. Ah, mano. Ah, velho. Beleza, você tem mais algum Pokémon, Veneno. Não, não, não tem problema, não. Faz a batalha, Veneno e Brine. Ele não tem mais, não. Tem eu. Tem não? Eu vou para o combate. Eu vou para o combate. Eu tenho mais um. Ô, você pegou meu Pokémon no chão. Daí, meu Pokémon. Qual? Você pegou o meu inicial. Qual que é? É... A Megânio. Toma. Valeu. Luta você contra o Brine, cura ali seus Pokémon e quem ganhar vai comigo na final. Pode ser? Nossa, meu Deus. O Veneno nem vai evoluir os Pokémon dele, velho. Não, é complicado, não é, cara? É um Veneno Gamer, velho. Venenoso. Ô, cadê as máquinas aqui de evolução? Oxi. E aí, Brine? Juiz. Ah, ó. Você viu? Ô, ô, ô. Surgiu minha namorada. Oxi. Oxi. Ela é minha namorada. Tem que pegar o botão aqui. Será namorada? Ela é minha namorada. Eu acho que o Quiz realmente ficou louco. Não, mano. É a Firmina Joy, né? Muito perfeita, cara. Ah, entendi, entendi. Mano. Olha aqui. Calma, Veneno. Deixa eu curar aqui o meu Pokémon, Veneno. Aí. Ah, oi, Joy. Mano, a Joy é muito gata, velho. Ô, você pegou meu Ladyba também e tal, Veneno. Eu peguei o seu e você pegou o meu. Eu não. Tô com meus quatro. Não, cara. Porque eu peguei o seu. Esse aqui não é seu. É, então. Ô, agora você dá com os dois. Tá aí, tá aí. Broto, faz a batalha aí com o Brayden. Pode fazer o seu e você do Pokémon mesmo. Nossa, que da hora. Eu não sabia esse negócio de apertar o botão. E o que é esse... Nossa, ia chamar esse cara de verme, mano. O que é esse maluquinho? Que cabra é esse? Vamos. Não faz nada. Aqui dentro, Veneno. O que é esse carinha faz? Ele não faz nada. Aqui dentro é burro. Não faz nada. Nem pode ser um trade. Ah, aqui, ó. Sem nem que que é isso, mano. Cara, o bom que eu tô explorando aqui, ó. Essa máquina aqui serve pra quê, velho? É, pra trocar Pokémon. Ó. Ah, é uma máquina de trade? Ah, não. Essa aqui é de fazer ligação. Ah! Ó, o Professor Carvalho! Nossa! Olha, tem o gol. Veneno, sem força. Deixa o seu Pokémon grande, Veneno. Que que é isso? Que que eu fiz? Tem o gol. Tem esse... E agora? Tem o Carvalho. Ah, o próximo é o gol, já. Puxa, isso, Veneno. Caraca, vocês tão lutando aí? Quem ganhou? Não, mano. Ele veio ter um Pokémon gigante sem querer. Nossa, que da hora, velho. Bora, 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 bora. Não bate no meu Pokémon, Veneno. Nossa, ele bateu na espada. Que ladrão. Aí, ó. Ele bateu na espada. Vamos, vamos, vamos. Nossa, mas o Brian vai perder. Ele bateu na espada, mano. Sacanagem, Veneno. Eu não. Não, não, não. GG, GG. Nossa, Brian. Ele bateu na espada, mano. Veneno. Sacanagem, Veneno. Eu não. Eu não sei se daí. Como ele bateu na espada. Eu sei roubar, Veneno. Vai, vai, Brian. Tem como o Zé morreu. Ah, mas o do outro, fi. Vamos, Veneno. Vai. Mano, é isso. Olha o saco. Brian, tu só mandou o que não entende de Pokémon, Brian. Por que tu mandou um Pokémon de água contra um elétrico? Eu sei que ele vai ganhar. Ah, meu Deus. Sim, ele tá uma miada, mas, cara, tu é maluco. Vai, Veneno. Sim, mas o Pokémon é o Pokémon. O Pokémon do Veneno tá atacando, evoluindo. Meu Deus. O Pokémon do Veneno tá atacando, evoluindo. O Pokémon do Veneno tá atacando, evoluindo. Meu Deus. Fica gigantão aí. Monstrão, toma. Meu Deus. Vai, Brian. Solta o Pokémon. Ai, vai me atacar também. Vai, Brian. Vai lá, Pokémon. Amassa aí, né? Nossa senhora. Isso, Pokémon. Toma um suplemento. De novo. Nossa, aí não dá. Já acabou o seu time aí, Brian? Vai ter atenção, mais um. Minha última esperança. Nossa, o Bryony tá sendo papado, velho. Um Umbron? Bryony. Última esperança. Ô, Bryony. Como tu pegou um Umbron, sendo que não tem Eevee nessa Adam? Mas ele spawn na caverna. Mentiroso. É sério, pô. Vai pro lugar. Mentiroso. Nossa, o Bryony roubou e perdeu. Não, deixa eu fazer uma batalha com o outro ladrãozinho. Vai, Bryony. Recupera seus Pokémon. O Bryony roubou e perdeu. Ah, é o Bryony. É o Bryony. Mentiroso. Cafajeste. Nossa, Bryony. Você tem orgulho de falar que você roubou o Umbron? Mano, eu não roubei não, mano. Mano, você roubou muito o Umbron, mano. Mano, eu não roubei não, mano. E como você... Mano, mentira. Não nasce um Umbron, cara. Eu não evoluí, um Umbron. Eu achei ele na caverna. Mentira, que caverna? Do dragão? É. Da caverna, pô. Do Minecraft. Mentiroso, mano. Mandrake. Vem, Bryony. Deixa eu te dar um cacete agora. É no biome dos escurinhos. Mentira. Você tá mentindo. Não, jamais. Vai. Solta aqui. Solta seu Pokémon. Calma aí. Vou soltar aqui. Tá pronto? Vai, solta. Já tá pronto. Pronto. É. Beleza. Mataram meu Pokémon. Cadê o teu, Chris? Tá lá. Ó o meu aí, ó. Aí. Aí, ó. Aí. Nossa, o meu recebeu ataque já na fuça. O meu vai perder já. Recebeu um ataque na fuça. Vai. Nossa. Ah, tá. Eu tenho vantagem lá. Pronto. Vamos, já... O quê? Tá, não tem problema, não. O Ladybun vai jantar ele. Vem a Ladybun. Tá aqui. E cadê o seu, Bryony? Pronto. Cadê o meu Ladybun? Aí. Boa, Ladybun. Vamos, Ladybun. Eu acredito em você, Ladybun. Vamos, Ladybun. O seu inseto. Vamos, Ladybun. Nossa, velho. Se o Ladybun perder, eu vou ficar muito magoado pro seu Noctal. E eu queria saber onde você pegou o Noctal, mano, também. O Bryony roubou, foi todos os pokémons. Não, não, Ladybun que eu roubei. Na floresta tem. Na floresta tem, mano. Não sei quem. Vai, dá-se aí, Bryony. Outro pokémons aí. Vamos lá. Vai. 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 Cadê o seu? Porra. Vamos, Ladybun. Vamos, Ladybun. Acerta, Ladybun. Tá, esse daqui vai jantar o combate. Vamos. Será. Jantou. Papou. Calmou, calmou. Vai. Vai, Umbro. Vai? Pô, você deu um tapa, eu também vou dar um tapa. Vai, pode ir, vai. Vamos. Papa ele, por favor. Papa ele. Papa ele, por favor. Que eu cheguei na caverna. Papa, um bom roubado. Toma. Papou. Jantou, 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 Bryony. Vai, eu sou o último. Agora. Mas tá safe. Tá safe. Agora, ó. O meu pokémon tem vantagem do tipo. Vamos lá. Ponto, bastante. Vamos, papi ele, por favor. Por favor, papi ele. Vai, verão liguei tu. Papi ele. Ele tá... Eu fui o grande vencedor desse duelo de pokémon, Bryony. Bom, eu ganhei do Veneno e ganhei do Bryony, mano. Porque eu já falei que o Ash Ketchum, o Crazy Ketchum é insano. Mas, rapaziada, essa daqui é a Adam Pokémon Serp, como vocês podem estar vendo aqui, ó. A Adam muito massa, onde tem muito pokémon. Tem a roupinha. Deixa eu pegar aqui a roupinha do Ash, porque eu sou o Ash Ketchum, na real eu sou o Crazy Ketchum. E eu serei o mestre pokémon. E, mano, olha aqui, ó. Como eu falei, tem as apricornas que você planta, tá ligado? Tem esse meteoro, tem mega evoluções. Tem muitos e muitos pokémon. Tipo, bota muito pokémon aqui mesmo, tá ligado? Cadê, ó? Tá aqui em cima. Olha isso. O tanto de pokémon. Tem essa mega bike aqui, né? Muito da hora. Já já vou andar de bike. Tem esse daqui que é pra fazer Mewtwo. Então, mano. É uma Adam muito da hora. Tem pokémon Shine. Ela tá um pouquinho mais difícil agora, mas tá insana de boa, mano. Então, essa é a pokémon Serp, rapaziada. O download tá aqui na descrição e eles estão indo embora andando de bike. Falou, ratoppa. É isso. Fala, ó. Fala, ó. Fala, ó. Fala, ó. Fala, ó. Obrigado.